Crise financeira ameaça a realização do tradicional carnaval de Araraquara. Parece que a Câmara, inclusive, está entrando na parada, convocando uma audiência pública. O setor, as escolas de samba, as agremiações, prometem mobilização para salvar o carnaval, Nancy. É isso mesmo, Luiz. Uma audiência pública deverá ser realizada na próxima semana para tratar sobre a situação do tradicional desfile de carnaval, que pode não ocorrer devido à falta de recursos por parte da Prefeitura de Araraquara. O pedido de audiência pública foi feito pelo presidente da Câmara, o vereador João Farias, e foi motivado pela fala do presidente da Liga das Escolas de Samba de Araraquara, o Eduardo Ramos da Silva, que ocupou a Tribuna Popular para pedir apoio dos vereadores para a realização do carnaval, depois de ser comunicado pela Prefeitura que a festa popular não ocorrerá no próximo ano. A audiência pública vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 19, às 19 horas, no plenário da Câmara. Olha, algumas pastas foram muito atingidas pelo contingenciamento iniciado pela Prefeitura desde o início do ano para tentar colocar as contas em dia. A audiência pública vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 19, às 20 horas, no plenário da Câmara.